Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay Comentada do canal E hoje guris era pra mais um Vídeo aqui cara, dessa vez É uma unboxing bem rápida Pra vocês De uma nova paradinha que eu comprei aqui O que vocês acham que é? É um jogo galera, eu já falei Algum de vocês já sabem Chutem aí qual jogo vocês acham que é É um jogo que eu tô esperando Demais cara Ele chegou ontem na casa da minha irmã Aí ela não veio trazer pra mim Aí tive que ir lá buscar hoje Tomar no cu E hoje eu também queria avisar pra vocês que vai ter live stream Jogando este joguinho que eu vou abrir Aqui agora Então vamos tentar abrir aqui com uma mão Deixa eu ver aqui, estamos com a nossa faquinha Aqui ó Padrão da unboxing Vou cortar aqui ó Eu sou vida louca Cortar aqui cara É difícil fazer o bagulho sozinho aqui moleque Mas vamos lá Tá cortando Beleza Beleza Já cortou Vou tirar aqui Tá aparecendo meu pé ali ó Meu pé ali Tô gravando em cima da minha cama mesmo Tô com uma câmera diferente hoje Acho que vai ficar melhor essa qualidade aqui pra vocês Tá aí o papel E tá aqui galera Novo joguinho que eu estou comprando Que eu comprei na realidade Need for speed cara Eu tô muito ansioso pra jogar Na moral Na moral o jogo Parece tapica Já assistiu algum vídeo Vocês podem ver que tá lacradinho Deixa eu cortar aqui Mas eu quero ver como é que eu vou cortar com uma mão Vamos lá Vamos botar aqui ó Vamos botar ele aqui Calma aí Fazer um rasguinho aqui Calma aí galera Eu já volto Aí conseguimos abrir aqui Show Vamos tirar aqui Beleza Unboxing aqui não é coisa que eu saiba fazer bem Porque eu não tenho equipamento nenhum pra fazer unboxing Ai caralho Tá difícil a situação aqui maluco Vamos arrebentar aqui Aí foi Sai desgraça Deixa eu cortar mais aqui um pouquinho Beleza Tá difícil a situação aqui Mas tá saindo velho Tá saindo Aí caralho Plástico chato Sai plástico Aê plástico filha da puta Tem um negocinho aqui O que que é isso aqui Vou mostrar pra vocês aqui Só porque essa não tem foco Essa câmera desgraçada Mas beleza Vamos aqui Tá aqui Vamos abrir pra ver o que tem aqui Vamos abrir com uma mão só O jogo veio solto Na verdade é que soltou agora Eu acho Olha eu ali galera Tô de headset Esse daqui é bonitão Virar aqui pra não ficar o reflexo Tem uma paradinha aqui Do Need for Speed Baixe gratos o aplicativo Tem uma propaganda aqui do FIFA 16 Essa câmera não tem muito foco Mas beleza Tem outro negocinho aqui Que eu não sei o que que é O que que é esse bagulho aqui Eu não sei E era isso aí galera Nossa unboxing Improvisada Pra caralho aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixar um Death Unboxing Esse jogo que eu adquiri aqui Vai ter live stream Lembrando mais uma vez Aí no canal Hoje ainda Esse aqui deve estar sendo O segundo vídeo do dia Já teve um primeiro Se você não viu Dá uma conferida Então Mais tarde terá Live stream Trocando uma ideia E jogando aí Um Need for Speed Beleza Bom galera Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui A gente vai pegar Esse daqui Vamos colocá-lo Aqui Da cor dele Mesmo assim Que a gente Desolivar Tranquilados Aí mais ou menos